Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mena Heisen e hoje eu venho trazer o passo a passo desse pano de fogão que eu trouxe, o barradinho para vocês e agora a gente vai fazer a pintura. Então, vem comigo para o passo a passo! Então pessoal, hoje nós vamos pintar os girassóis, aqui eu já fiz as folhas, tá? Eu vou fazer uma folha aqui e vou fazer o girassol que eu tenho para vocês verem como que eu fiz, tá bom? Eu já fiz um Heels, um mini vídeo desse aqui que eu já pintei, já pintei esse daqui e agora eu vou trazer para vocês o pano de fogão com a pintura de girassol, tá bom? Eu vou pegar aqui o meu pincel da Condor, tá gente? Esse aqui está com as cerdas bem curtinhas, tá? Eu já cortei a virola dele, eu vou usar ele, tá? É bom a gente usar um pano um pouquinho mais macio aqui para pintar no Oxford, né? Eu vou levantar aqui que eu vou pintar a folha primeiro, tá? Depois a gente vai fazer o girassol. Então eu vou começar com o verde pistache e verde oliva, tá? Meu verde pistache e meu verde oliva. Ó, aonde eu vou fazer a sombra, vou me descer o pincel, eu venho com o verde oliva, tá? Pra fazer essa parte aqui, é onde tem a sombra do girassol na minha folha, né? Oxford, gente, ó, pra me ajudar na pintura eu coloquei um pano aqui por baixo, tá? Porque assim a pintura não, a tinta não desliza, né? E acaba que se você colocar ele por cima da tábua, ele vai acabar borrando a tinta. Com o tecido por baixo fica mais fácil, tá? Ó, bastante tinta, viu gente? Bastante tinta. Aqui eu vou colocar um pouquinho do verde pistache, que essa folha está por cima do talinho do girassol, né? Aqui eu já venho fazendo A curvinha da minha folha, ó, aqui também, ó A curvinha da minha folha, tá? Eu já aproveito pra fazer. E aqui, ó, também A curvinha da folha, vou virar pro outro lado Também, né? E vou passando tinta aqui sem clareador, tá? Tinta pura. Agora eu venho aqui, ó, vou fazendo a curvinha da minha folha, né? As curvinhas. Ó. Vou fazendo as curvinhas da minha folha, ó. Agora aqui, ó, eu vou dividir a minha folha. De um lado eu vou colocar o verde oliva. O Oxford dá um pouquinho de trabalho pra pintar, gente, Mas eu gosto, viu, de fazer jogo de cozinha, né? Pano pro fogão, porque o Oxford, ele dura bastante, ele aguenta, né? O que o pano de cozinha precisa aguentar, né? Muitas lavagens, ele aguenta. E a tinta não desbota, né? Agora do outro lado eu vou vir com o meu verde pistache. Ó. Vem com um pouquinho de verde oliva. E assim já ficou a minha folha. Agora eu vou pegar o meu sépia, tá? E vou dar uma reforçadinha nessa sombra. Pode ser o sépia, pode ser o verde pântano, tá? É que eu tenho de vocês. Ó. Aqui eu venho com o sépia. Vou pegar o da Condor 421. Pra poder fazer a pontinha dessa folha. Vou fazer a pontinha dela, tá? Aqui, ó. A pontinha da minha folha. Vou ver se ficou a minha folha. Eu vou esperar secar um pouquinho pra poder fazer a luz da folha, tá bom? Agora a gente vai partir pro girassol, tá? Vou continuar com o mesmo pincel. Ó. Eu vou pegar o meu amarelo ouro e o meu amarelo limão, tá bom? O amarelo limão eu vou dar claridade nas pontinhas das pétalas, tá? E o amarelo ouro vai ser a base das minhas pétalas do girassol, tá bom? Eu pego o amarelo ouro. Vou começar pela folhinha que tá aqui atrás, ó. Bastante tinta, tá, gente? Amarelo ouro. E na pontinha eu venho com o amarelo limão. E vou intercalando com o meu amarelo ouro, tá? Agora eu vou pra essa pétala aqui, ó. Aonde vai ser a luz, eu já venho com o amarelo limão, tá? Eu venho com o amarelo limão. E completando a minha pétala, tá? Ó. Amarelo ouro. Essa tá por cima dessa, então eu já venho com o amarelo limão aqui pra fazer a luz, tá? Eu venho com o amarelo ouro. E na pontinha, eu venho com o amarelo limão. E assim eu vou fazer por todo o girassol e volto aqui pra vocês verem, tá bom? Aqui eu já passei a tinta, né? Por todo o girassol, o amarelo limão e o amarelo ouro. Agora eu vou pegar o caramelo. Caramelo, a gente vai passar fazendo a sombra, tá? Vou continuar com o mesmo pincel e vou fazer a sombra nesse girassol, tá? Ó, aqui. Toda a divisória da pétala do girassol, a gente vai fazer a sombra, tá? Ó. Aqui a gente vai fazendo a sombra, tá? Toda pétala que tiver fazendo sombra na outra, a gente vai colocar a sombra. E aqui perto do miolinho também, ó. A gente vai colocar a tinta, tá? Eu deposito a tinta e puxo, tá? Fazendo a sombra também do miolinho. E aqui, ó. A sombra dessa pétala na outra, ó. Aqui também, ó. A sombra. Ó, põe a tinta e jogo pra cima, ó. E aqui, ó. Vou fazendo a sombra e vou jogando pra cima, tá bom? Eu vou fazer aqui por todo o girassol e volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Aqui, gente, ó. Eu já fiz a sombra com o caramelo, agora eu vou usar o cerâmico, tá? Pra fazer a segunda sombra. Sempre pouquinha tinta, tá? Porque o menos é mais, gente. Se você usar pouquinho, você consegue tirar. Agora, se você colocar muita, aí já é mais difícil da gente poder consertar, tá? Ó, pouquinho a tinta. Pra fazer a sombra. Vou reforçar um pouquinho mais a sombra, né? Desse girassol, tá? Ó, pouquinho a tinta. E vou esfumando, tá? Sempre pouquinha tinta, ó. Ó, pouca tinta. Pouquinha tinta. Pouquinha tinta. Pouquinha tinta, ó. Pouquinha tinta, ó. Assim, a gente vai reforçando a sombra desse girassol, tá? Pouquinha tinta. Pouquinha tinta. Aqui eu já fiz sombra em todo o girassol. Agora eu vou fazer, ó, aquela marquinha que o girassol tem aqui na pétala, né? E assim, a gente finaliza o nosso preenchimento das pétalas, tá? Aqui eu vou tirar um pouquinho aqui, ficou muito. Mas é só espalhar. Enquanto seca, a gente vai fazer o miolinho, tá bom? Eu vou pegar o ciena natural e o sépia. Vou usar essas duas cores pra fazer esse miolo, tá? Ciena natural e o sépia. Eu vou fazer aqui a profundidade, tá, ó, desse miolo. Aqui eu vou com um pouquinho do ciena e vou misturar o ciena e o sépia. Já do lado de fora, ó, a gente vai colocar o ciena e vai misturando também com o sépia. Só que aqui a gente vai colocar mais siena do que sépia, tá? Ó, eu ponho o sépia pra contorno e aqui, ó, já entro com... Ali no miolo não tem problema, a gente passa por cima e depois a gente conserta, tá? Ó, sépia. Bem na beiradinha. E o ciena. Bastante tinta, viu, gente? Não tenho dó de colocar tinta porque o Oxford, ele exige um pouco mais de tinta. Então, não economize tinta pra sua pintura ficar bonita e agradar o cliente, né? Com certeza. Ó, ó, o sépia. E aqui eu já venho com o ciena mesclando essas duas cores, tá? Ó, o sépia. E siena. E siena. E siena. E siena. Mesclando. E esfumando bem essas duas cores. E aí eu vou voltar com o sépia. Vou fazer aqui a parte do miolo. E o... Siena. E assim ficou o miolinho do nosso girassol. Assim ficou o miolo do girassol. Agora a gente vai pegar e vai fazer a luz desse girassol, tá? Ó, aqui, gente, primeiro eu vou fazer uma luz com o amarelo limão. A hora que acabar de secar, eu vou vir com o branco, igual eu fiz nesse daqui, ó. Tá vendo, ó? Eu usei o amarelo limão e depois eu vi com o branco, quando depois de seco, pra poder fazer essa luz, tá? Então, eu vou pegar o amarelo limão. Aqui você pode, se quiser, pode misturar o amarelo limão com o branco também, tá? E eu vou, ó, já dar uma diferença, né? Quando a gente vem com o amarelo limão. Essas pétalas, ó. Aí eu vou fazer e volto pra mostrar pra vocês, tá? Eu já passei o amarelo limão, tá? Fiz uma dobrinha aqui, fiz uma dobrinha aqui também, com cerâmica, tá? E agora, gente, eu vou baixar um pouquinho, tá? A gente vai colocar a luz aqui na folha, tá bom? Eu vou usar o verde musgo claro. Minha folha já tá bem sequinha. Eu vou usar o verde musgo claro nessa folha. Pode usar o verde musgo, pode usar o branco. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Ó, aqui onde tem a luz, né, ó. Eu venho aqui com o branco, ó. Ó, o verde musgo claro, né? E eu venho fazendo a nervura dessa folha. Ó, aqui a nervura. Com o verde musgo claro. E do outro lado, um pouquinho de tinta. Vou fazendo lã. E eu venho do outro lado. E assim ficou a luz da nossa folha. Depois, se quiser vir com o branco também, é a critério de vocês. Agora eu vou pegar o meu pincelzinho. Gente, ó, esse pincel aqui, eu comprei ele na Shopee, tá? Ó, veio três pincéis. É pincel pra decoração de unha, tá, ó. Veio esses três pincéis aqui, mas eu uso só esse. Os outros eu não usei ainda não, tá? Eu uso só esse menorzinho. Os outros são maiorzinhos, tá vendo? Eu uso só o menorzinho. Ele é muito bom pra contorno, tá, gente? E pra pequenos detalhes, igual a gente vai fazer aqui. Vou fazer uma gotinha. Vou fazer uma gotinha aqui, ó. Ó, fiz a sombra aqui embaixo. Fiz uma meia lua lá do lado de cima. Agora eu vou pegar o meu verde muslo claro. Eu vou fazer aqui, ó. Uma gotinha. E aqui eu vou pôr a luz dessa gotinha. Essa ficou a minha gotinha, tá vendo? Ó, vou pôr bem de pertinho pra vocês verem, ó. A gotinha, tá? E agora nós vamos fazer o miolo do girassol, tá? Eu vou pegar aqui o sépia, tá? E vou fazer pintinhas com meu pincel filete, tá? Eu vou fazendo, ó, pintinhas aleatórias, tá? Ó. E aqui eu vou fazer por todo esse meu olhinho, tá? Eu vou fazer e volto pra vocês verem como ficou. Aqui, gente, ó, já fiz pintinhas, tá? É o pórezinho, né? No girassol, fiz em todo girassol. Fiz aqui em volta também, tá? Um pouquinho. E agora eu vou pegar aqui o marfim, tá? Pode ser o marfim, pode ser o branco. Vou pegar o marfim e vou colocar, ó, um pouquinho de luz na beiradinha, ó. Pouquinha coisa, tá? Onde eu quero um pouquinho mais iluminado, ó. Eu venho com o marfim. Se quiser pôr um pouquinho do amarelo-limão também, pode pôr um pouquinho do amarelo-limão, tá? E aqui, ó, onde eu tenho mais luz, vou pôr um pouquinho também, ó. Um pouquinho de luz aqui. Vê que ela vai sumindo, ó. Vai sumindo. E agora eu vou pegar aqui o marfim. Aproveitar que eu já tô com ele aqui. E aqui, gente, ó, eu pego o da Kondo 421, tá? O fininho. E eu venho, ó, reforçando a luz, tá? Nesse girassol, ó. Um pouquinho de tinta. Ó. Um pouquinho de tinta aqui também, se quiser colocar um pouquinho, ó. Tá? Eu ponho aqui, onde tem a luz das pétalas, né? Ó. Um pouquinho, ó. Onde tem a luz dessas pétalas. Ó, ok. E aqui a gente pode retocar. Quando vê que precisa de retocar, a gente vem e retoca, tá? Ó, vem na pontinha também, coloca o marfim, ó. Colocar um pouquinho de luz nesse girassol. Ó, e assim ficou a nossa pintura de girassol. Espero que vocês tenham gostado. Que eu vou retocar aqui a luva da gotinha. Ó, assim ficou o nosso girassol. Aqui eu vou retocar um pouquinho também a luz. Pra poder ficar igual a esse daqui, ó. Aqui também eu coloquei uma dobrinha nas folhinhas, tá? Ó, coloquei uma dobrinha. Coloquei os meus ódios aqui. Pra completar o nosso girassol. Tá vendo, ó? Assim ficou a pintura. Aqui eu fiz o cabinho. Da mesma cor que eu fiz na folha, eu fiz o cabinho. Tá? E assim ficou o nosso girassol. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Dessa nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.